Senhoras e senhores, meninos e meninas, isto é uma viagem pela música, ERCE, as músicas mais badaladas do momento, agora vem aí a música, tens alguma batida para mim? O programa vai começar, ERCE. Vamos dizer, amigos, estão aqui já no sofá a instalarem-se todos aqui, o sofá é daqueles grandes, é daqueles que foram comprados na IKEA e montados aqui pela Maria e por isso vamos lá ver se eles não vão abaixo. É verdade, sim senhor, estamos aqui com vários convidados, vários colegas e com principalmente o nosso mentor, o mentor desta emissão, o Repórter X, ele que está ali atarefado com os fios, com os cabos ali, mas ele está quase, quase a chegar, é ele, é o Quellas. O nosso amigo Quellas que vai estar então aqui para guiar mais esta emissão, este debate que tem lugar todos os sábados aqui na Rádio Clube Imigrante, como vocês sabem, onde vamos falar um bocadinho de tudo e onde vamos ter convidados de várias áreas profissionais, por isso meus amigos, a não perder então um debate de duas horas aqui, como sempre, aqui na Rádio Clube Imigrante, não é assim Maria? Exatamente, e deixa-me dar uma grande beijoca no coração de todos os nossos ouvintes, porque ainda não dei, não é? E pois é meus amigos, Repórter X está convosco, e convosco também Rádio Clube Imigrante. Vamos então ficar com a primeira música, e a primeira música eu escolhi, Sucesso ID, O Fado da Nossa Senhora, que vou dedicar a todos os nossos ouvintes, espalhados pelos quatro cantos do mundo, com uma grande beijoca que dá a locutora, Maria Fernanda. Perguntei a uma velhinha se já tinha amado alguém, e a velhinha se já tinha amado alguém, E a velhinha respondeu, amei como uma rainha, e sofri como ninguém, ninguém amou como eu. Amei como uma rainha, e sofri como ninguém, ninguém amou como eu. Depois sentei-me com ela, nos degraus de uma capela, e ela prosseguiu então. Se amares alguém, tem cuidado, e amar pode ser pecado, ou talvez a redenção. Se amares alguém, tem cuidado, e amar pode ser pecado, ou talvez a redenção. O amor, o amor, é uma miragem, pode aparecer-te num pagem, ou transformar-se em algo. Pode aparecer-te em pastor, ou ser Deus nosso Senhor, que morreu por todos nós. Pode aparecer-te em pastor, ou ser Deus nosso Senhor, que morreu por todos nós. Depois de me aconselhar, a velhinha, coitadinha, despediu-se e foi-se embora. E eu tenho estado a pensar, se aquela linda velhinha, seria Nossa Senhora. E eu tenho estado a pensar, se aquela linda velhinha, seria Nossa Senhora. Eu não sei porquê, mas há bocadinho estava-me a cheirar a esturro. Será que o nosso amigo Quelhas deixou queimar o nosso chanteiro? Olá Quelhas. Boa noite, boa noite Maria, boa noite Eliana Diniz, boa noite Décio, boa noite Iona Trindade, e boa noite Paulo Montes. Quero também endereçar uma boa noite ao Manuel Guedes, que hoje foi à Alemanha. esperamos que também faça o seu contributo hoje via telefone, já lhe dei o contacto, vamos ver. O Manuel é um convidado, Repórter X, aos sábados à tarde, entre as 19h e 21h. Estamos então no segundo programa Repórter X, a meu cargo, a cargo do Quelhas, assentados no sofá, com estas pessoas que eu hoje falei, e agradeço muito estarem hoje connosco à conversa. Antes de mais nada, e não podia deixar de ser, quero pedir um cafezinho para cada convidado aqui ao garçom. Por favor, por favor, com duas pedras de açúcar para mim. Para mim pode ser uma pedra e meia, aliás, 5 kg de açúcar. Olha, para mim pode ser um descafeinado, porque o café não vai. E o resto do pessoal? Olha, para mim, como eu não tomo café, pode ser uma água, bem frescinha. Com gás ou sem gás? Com gás, com a água das pedras. E das pedras? E aí o nosso casal? E aí o nosso casal? Para mim pode ser um café curto sem açúcar. Ah, claro, um negócio de café. Pronto, cada um bebe aquilo que quer. Então, garçom, por favor. Pois bem, é assim. Afinal, nós somos obrigados a concordar com um acordo. E se esse acordo é ortográfico, fica aqui a pergunta. Vejamos alguns exemplos. Em latim, em francês, em espanhol, em inglês e até em alemão. Todos nos levam o C, o C de cão, ou o K de capa. Reparem, vem de português o que desleixamos. O novo português, o importado do Brasil. Actor, ator. Factor, fator. Tacto, tato. Reactor, reator. Sector, setor. Protector, protetor. Selecção, seleção. Excepto, excepto. Baptismo, batismo. Excepção, exceção. Óptimo, ótimo. Nota breve. Se a origem está na velha Europa, porquê é que temos que imitar os do outro lado do Atlântico? Refirmo ao Brasil. Mais um crime de cultura portuguesa e desta vez provocada pelos intelectuais da língua de Camões. Infelizmente, claro. Acrescento. De facto, não sei escrever com um novo acordo ortográfico. De facto, não sei escrever com a nova ortografia. Bem, de facto, é fato, que quando se veste umas calças e um casaco, põe gravata e calças, sapatos, ou seja, sapatos brilhantes, pode ser, quem vai para um casamento, está a vestir um fato, de facto. Quero dizer, de facto, meus amigos, isto é uma grande confusão. Eu gostava que comentassem um a um. Podemos começar no Paulo Montes? Pois, porque eu tenho sempre aquela pinta na cabeça a dizer que sou eu que tenho que começar. Não, estou a brincar. É verdade que, e que tens razão em alguns pontos, é verdade que eu quando estou a escrever, às vezes, já nem sei o que é que é de escrever, às vezes, paro na palavra e digo, hum, será com C ou tiro C? Portanto, é isso mais realmente que hoje acontece quando eu estou a escrever, que seja uma mensagem, que seja um livro, uma frase, qualquer coisa. Portanto, eu hoje hesito a escrever as tais palavras onde o acordo ortográfico, portanto, está sendo imposto. Porque, realmente, eu aprendi a escrever na escola de uma maneira, com aqueles seres todos, e como disseste, com facto, colecções, e por aí fora, e factores, e não sei o quê. E sempre estou com aquela vontade de escrever como aprendi. Só que, lembro-me que, com esse acordo, que há algumas modificações, e hesito. Ora, numa frase, onde há tais palavras, reparo que, no fim, misturei os dois. Portanto, misturo o novo e o antigo acordo. Portanto, a ortografia antiga. Uma grande salada. Dá para rir, no fim dá para rir, e eu digo assim, olha, que se lixe, vai assim. Porque, isto já é tão confuso, que eu já não estou para andar ali, e se aplico, no computador, a escrever no computador, se aplico, correção automática, já vem, muita delas já vem com o acordo ortográfico. Ora, então aí é que é mais um centro de riso, porque, quando eu vou ver, tenho, pá, aí uns 30 erros. E eu digo assim, epá, faz-me lembrar na escola, quando era miúdo na quarta classe, segunda e terceira classe, e quando estávamos a escrever os ditados, não é? E chegávamos ao fim, vamos lá ver quem é que tem mais e quem tem menos, não é? Então, Paulo, tu optas por, sim, portanto, escreveres com o antigo, ou com o moderno? Isto automaticamente sai-me com o antigo, porque isto, o cérebro... Mas o teu querer, qual é? É o antigo, porque foi assim que aprendi. Portanto, eu fui assim... Então, se é o antigo, não tens nada que comer, escreves o antigo, ponto final. É, 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 é isso mesmo, é isso mesmo, portanto, eu às vezes escrevo, eu deixo o estar e pronto, quando é contactos, portanto, contacto, eu escrevo sempre contacto, não é? Não escrevo contato, porque quando, quando tu dizes contato, não é? Contato, para mim não soa bem, é, é, pois também é sonante, portanto, eu digo contacto, não consigo dizer contato, contato, pronto, contato, qual tato? Não é? Portanto, Ok, e então, e então, a Maria Fernandes, qual é a perceção que tem sobre o novo acordo? Ai, agora a Maria Fernandes, está bem, olha, é assim, eu o novo acordo, sinceramente, não lhe ligo nenhuma, porque, foi mais, para o antigo, porque como o Paulo diz, nós se inscrevermos, contacto, contato, sabes o que é que me faz lembrar? os cinco sentidos, que é o tato, agora, portanto, eu quando escrevo, meu amigo, é sempre a moda antiga, por isso, eu muitas vezes digo, não sei escrever o português, de agora, não sei. Iona, Iona Trindada Brasileira, isso sem ofensa, entre o acordo ortográfico, o L de ligação entre Portugal e Brasil, que nos faz pensar muito, até porque, como eu já tinha dito, os países lusófonos de língua de expressão portuguesa, na África, uma grande parte deles não aderiram. O que é que me diz deste idioma? Olha, para mim, também é uma tremenda confusão, porque no Brasil, é mais fácil para mim escrever, escrever, contato, tipo assim, sobre, o novo, o novo ortográfico, o novo acordo, exatamente, esse novo acordo. Para mim, lá no Brasil, é bem mais fácil, porque não tem disso, mesmo que agora no Brasil, está vindo um novo acordo ortográfico, lá, para os brasileiros, isso não tem nenhuma importância, mesmo quando vai fazer um vestibular, quando vai fazer qualquer coisa, desde que seja entendido, desde que seja entendido, pela pessoa que vai ler. Agora, já aqui em Portugal, para mim, já é mais complicado. Às vezes, eu também tenho a mesma dúvida que o Paulo pôs em quando vou escrever algo que seja assim de importância, será que isso é certo? Será que eu coloco o C? Será que eu não coloco o C? Vai para o computador e aí dá erro aí eu vou ter que, vou pesquisar a palavra se está, onde é que está o erro e é essa confusão toda Oiola, de qualquer das formas automaticamente tu escreves no novo acordo ortográfico porque Portugal é que está a copiar pelo Brasil, certo? Sim E escrevendo pelo novo acordo, ou seja, pela tua linguagem e pela tua escrita estás no atual, nós é que nos estamos desatualizados mas a maior parte dos escritores portugueses escrevem com o velho com o velho vocabulário em português como eu disse e bem e acho que ninguém está contra isso até na Alemanha escreve-se o redactor com o que de capa e por aí adiante portanto, em todos os países da Europa metem o pé atrás como óptimo como a acção portanto, seja o que de cão ou o que de capa só o Brasil felizmente ou infelizmente não sei se é bem ou mal só quero dizer é que a língua de Camões está a ser atraiçoada só isso porque cada país tem a sua linguagem e deve exercer sempre a sua linguagem isto faz-me lembrar a nova moeda nós tivemos um acordo com o euro e eu se fosse governante continuava com o escudo não mudava para o euro porque só deu confusão porque a conta do euro nós estamos em crise e eu acho que o acordo ortográfico tem mais ou menos as mesmas condições Pois, no Brasil agora também dizem que está vindo um novo acordo ortográfico onde as palavras que começam com H como hoje vão ser retiradas também vai ser como se diz uma calamidade pública é verdade chega isso lá depois que todo mundo já está acostumado a escrever há tanto tempo a todos os anos desde quando se entende que é a gente e vir essas mudanças assim é bem complicado Pois, mas eu acho engraçado infelizmente nós portanto eu falo por mim já saí há algum tempo da escola mas aquelas pessoas os miúdos que estão na escola ainda se safam porque vão aprendendo já assim se o acordo é aplicado eles vão aprender já com esse acordo mas aquelas que ainda têm na cabeça o antigo acordo eles vão chegar a uma altura porque há estudantes com 25 30 anos de atenção nas universidades e por aí fora eu tenho certeza que como é que eles vão quando vão fazer os exames eles devem pensar duas vezes para aí a ver se não me engano porque se contar para o exame a escrita ora eles têm que fazer muita atenção porque se o exame for com o novo acordo ortográfico portanto eles começam a marcar com o antigo devem ter algumas faltas e de certeza que depois no exame se for avaliado por esse lado portanto muitos deles vão chumbar eu não sei é complicadíssimo essa mudança porque a língua portuguesa também evoluiu claro que quando naquela altura quando se escrevia na altura de Luís Camões até hoje houve palavras que evoluíram sobretudo com os Vs por causa do latino portanto do latim portanto houve muitas letras que se modificaram portanto mas não tanto como é que dizer não tanto como hoje porque depois foi definido esse modelo já há algum tempo há séculos mesmo foi definido aquele modelo e pronto e hoje entramos neste século 2000 portanto vamos lá embora vamos mudar e acabou-se e parece que se esquecem das gerações antigas quer dizer agora o quanto é as novas gerações o resto é conversa mas eu acho que não é bem assim porque deviam pensar melhor porque quando se mexe numa coisa como é a língua que seja portuguesa ou que seja outra língua qualquer eu acho que atenção estamos a mexer com a nossa cultura ontem escrevia-se com um H e hoje ninguém sabe hoje escrevo-se com um H continua pelo menos querem que continua lá no Brasil que querem que tire um H eu escrevo com um H não desculpem é sem H ontem escrevia-se com um H e hoje como é que escreve ontem vamos lá hoje é essa em H hoje é essa em H certo exatamente estava ontem ontem lá está tiramos H sim tiramos H o H ao ontem com um novo acordo ortográfico querem tirar H a hoje pronto lá está ora bem eu agora vou-me dirigir aos meus caríssimos amigos Eliana Diniz e Décio para já vou apresentá-los Eliana Diniz é baterista no feminino e o Décio é cantor e são um casal olá Décio olá Eliana olá como estão? tudo bem? tudo bem por cantanheira? está tudo bem por cantanheira para a chuva por aí é que está bom aqui não há chuva mas também não há sol porque está a ficar noite certo? aqui são 19 horas e 23 aí é menos uma hora em Portugal a pergunta ou a conversa seria a continuação do acordo ortográfico aquilo que é que vocês acham do novo acordo ortográfico escrevem como novo acordo? eu não escrevo ainda com antigo não consigo habituar mas é porque queres? porque não portanto porque é que tu escreves? só depois sei que vou ver que escrevi com antigo porque eu não consigo não consigo e o Décio como é que escreve as músicas dele? com o novo ou com o antigo? eu escrevo com o novo é para estar mais atual não é para estar mais atual é porque é assim é a língua brasileira é eles falam da maneira original ou seja eles não mudaram muito desde que para lá foram desde que foram colonizados por nós portanto eles ainda falam mais ou menos o português que se falava no tempo dos reis um bocado mais aposicados por causa da parte dos índios etc daí eu achar que se calhar essa é a parte mais correta mas também acho que é uma perca de tempo andar em mudar os ortográficos Portugal tem bastantes mais problemas para serem resolvidos do que se andar a perder tempo com isso claro isso é bem verdade cada país deve ter a sua linguagem e deve seguir os seus princípios penso eu porque há tantas vamos começar a escrever aqui em chinês também não é? já não falta já não falta muito parece que há aí uma invasão por isso ou romano ou romano porque a nossa origem vem da língua romana certo? é do latim claro do latim exato pois bem é assim a Iliana Diniz tem um estúdio de gravação com o Décio certo? certo é baterista no feminino a única mulher em Portugal a tocar bateria é sim Iliana? a única não há muitas mas uma das mais conhecidas sim sim isso que sou Eliana é baterista do artista Clemente? não já não sou fui olha diz-me em pequenos detalhes e fala-me desta profissão que tu tanto amas é assim para mim é complicado porque não sei se é o fato de ser mulher mesmo a questão das pessoas olham com outros olhos se for um homem alguns sítios olham com outros olhos por ser mulher e até gostam outros não principalmente se forem homens e já tocarem também e serem bateristas olha Liana neste momento estás ligada aos desafinados que é portanto ou seja sim sim uma banda é banda de bar e bailes olha e quando o DS vai à televisão costumas acompanhá-lo na bateria? não na bateria não com ele sim na televisão na bateria mas eu faço trabalho de vozes para ele o décimo que fala também um bocadinho do trabalho dele quais são os concertos dele as idas à televisão à rádio etc tem feito algumas coisas tem feito algumas coisas isto em Portugal não é muito fácil as pessoas em Portugal funciona muito à base das pessoas arias neiras enquanto souber as neiras a falar nas televisões etc a malta vai à televisão não há as neiras a dizer fica-se em casa é mais porque o público o público não sei foi formatado de tal maneira pelas televisões e pelas editoras que cabreja isso é que vende é que funciona as mulheres gostam de ser maltratadas e etc pronto e eu uso um bocado contra isso mas eu continuo a fazer o que faço e feliz oh Décio nasceu em Coimbra atualmente mora em Cantanhedo acha que o pessoal que mora em Lisboa tem mais facilidade de ir à televisão de ir aos palcos etc não não acho que não é mais facilidade no aspecto de ser perto agora em questão de aparecer se calhar se calhar um aspecto até tem porque torna-se tudo muito mais fácil não é dá para andar em cima das coisas e aqui para andar em cima do acontecimento tem de se ir para lá mas a nível de participação se calhar não eu conheço muitos artistas aqui da zona da zona mais ou menos que que vão algumas vezes à televisão só que é a tal situação que me disse fazem prostituí-se e eu não faço isso é simples Odeci queres-me falar na gravação do teu CD? O CD foi gravado aqui no estúdio o físico estará passando depois no DVD daquele mês na Praia de Mira vai ser em princípio sairá no DVD e no CD também foi aqui produzido no estúdio faz a parte que eu fiz a mensagem que foi feita aqui no estúdio o CD é muito romântico o DVD já não tanto pronto e é isso E qual é o nome do desse álbum então? O DVD deve ser tudo de mim ao vivo quanto à probabilidade muito bem e o nome do álbum do CD é mesmo tudo de mim? É tudo de mim o nome do Lisca é tudo de mim sim Olha, então eu que estamos aqui com estes nossos convidados eu vou propor já então para ouvirmos um tema desse teu álbum portanto um dos temas que temos aqui connosco Maria tu tens as platinas eu tenho as platinas e tenho aqui um tema amor não correspondido décimo o que tem a dizer-me deste tema? este tema foi feito pela Iliana a música foi feita pela Iliana e a letra foi feita por mim por ela isso foi um tema foi uma música feita sei lá já foi feita há algum tempo e isso apareceu eu não tenho facilidade em fazer música mexida eu acho que faço bem balada música mexida não é muito a minha praia e apareceu a Iliana para ela fazer música mexida e ela apareceu com essa música feita muito bem então vamos ouvir esse tema vamos à música e esta música eu vou dedicá-la a todos os apaixonados que estejam na escuta da Rádio Clube Imigrante Quero-te dizer que nunca vou esquecer a primeira vez em que eu te vi o teu corpo era uma obra-prima e os teus olhos eram um enigma enigma que eu queria desvendar e a teu lado eu queria ficar tive de deixar de lado os anos que eu sofri calado ao lado de um amor não correspondido tive de deixar de lado os anos que eu sofri calado ao lado de um amor não correspondido o meu destino foi encontrar-me outro alguém com o mesmo corpo e o mesmo olhar tinha já em ti o prazer que eu quis para mim um sentimento novo a despertar tu eras tu eras o meu sonho a minha dor o desejo de sentir o teu amor tive de deixar de lado os anos que eu sofri calado ao lado de um amor não correspondido tive de deixar de lado os anos que eu sofri calado ao lado de um amor não correspondido escondido o destino foi encontrar um outro alguém com o mesmo corpo e o mesmo olhar tinha já em ti o prazer que eu quis para mim um sentimento novo a despertar tu eras o meu sonho a minha dor o desejo de sentir o teu amor tive de deixar de lado os anos que eu sofri calado ao lado de um amor não correspondido tive de deixar de lado os anos que eu sofri calado ao lado de um amor não correspondido tive de deixar de lado os anos que eu sofri calado ao lado de um amor não correspondido tive de deixar de lado os anos que eu sofri calado ao lado de um amor não correspondido tive de deixar de lado os anos que eu sofri calado ao lado de um amor não correspondido tive de deixar De lado os anos que eu sofri calado Ao lado de um amor tão correspondido As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudades Só as lembranças que doem Ou fazem-se o rir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções Que dão vida à saudade que trago Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquilo em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Ai meu choro de moça perdida Gritava a cidade Gritava a cidade E o fogo do amor sobre a chuva Em instantes morrerá A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E acho que ela bate no vídeo Trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Ai meu choro de moça perdida Gritava a saudade Gritava a cidade E o fogo do amor sobre a chuva Em instantes morrerá A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E acho que ela bate no vídeo Trazendo a saudade E cá estamos nós de novo E eu vou passar só o microfone Aqui ao nosso amigo Repórter O amigo que é O micro é todo teu Pois bem eu quero dar uma boa noite A todos os ouvintes da Rádio Clube Imigrante Um grande abraço Um grande beijinho E que nos sigam E que passam mensagem aos seus amigos Um via facebook Pelo telefone Pessoalmente Como queiram Para nos ajudar A crescer E principalmente Este programa Que vai ser de interesse Internacional De língua de expressão portuguesa Onde nós poderemos Debater Certos E determinados Assuntos Do dia a dia Pois bem Estamos então Com o Décio E com a Eliana No qual eu faço uma pergunta A Eliana Eu queria saber Como é ser baterista E ser mãe É normal Só tenho a particularidade Mesmo que eu toque bateria E às vezes Não é Fins de semana então Tenho que Tenho que Deixar Não é E isso custa um pouco Mas do resto é normal A Eliana Não quer ir Para além de baterista Formar-se também Em cantora Já que tenho música em casa Não mas eu canto Eu também canto Sim mas Mas atualmente Não é considerada Uma cantora Não Eu toco bateria Mas também faço Trabalhos de canto E também já cantei Em bandas E gravo nos estúdios Mas não quer Seguir uma carreira Solo Exatamente como o Maria Não Cantora não Eu não toco a bateria Não toco a bateria Por nada Eu tinha uma pergunta Se me permites Queiras Sim sim Esse gosto pela bateria Como é que aconteceu Aconteceu Eu toco a bateria Há 10 anos E foi assim Foi Assim do nada Porque eu nunca tinha Tocado uma bateria Antes E então Eu também estou casada Há 10 anos Ou eu O décimo E ele já tinha Uma banda Já tinha Começado na música Com bandas E ele então Tinha uma bateria E ele assim Perguntava Olha não quer experimentar Nunca tocaste uma Eu Bem Sempre me fascinou Mas nunca tinha Tocado E a primeira vez Que eu sentei-me na bateria E a primeira vez Eu fiz um ritmo Consegui fazer um ritmo Assim do nada E então Foi-me Dessa foi-me Dando umas dicas Muitas músicas Para eu ouvir E lá consegui Muito bem Então até hoje Então foi Foi esse gosto Pela bateria Que Que ficou E pronto Além da bateria Dá uns toques Mais em alguma Em algum instrumento Como a viola Baixo Viola, baixo É claro Ok Sexofone também Portanto Para isso também A Eliana também Participou no concurso Da fotogenia Do Do jornal Repórter X Onde eu também Fiz uma participação Aham Tem que comer esse número Se ainda não li Pois A Eliana acabou por vencer Ficou em primeiro lugar E eu Em segundo lugar Muito bem Muito bem Olha já agora Fotogenia Portanto O jornal cultural Porque não Tratar de fotografia Aliado a uma frase bonita Que na altura Cada uma delas Descreveu Se elas se lembrarem Gostava que elas Citassem essa Mesma frase Olha eu Da minha parte Eu não lembro Não lembro É por causa do que? Não lembro Pois eu também não O meu é O meu coração Segue as batidas No compasso da vida Super Super Muito bem Merece a pessoa Estava de palmas Depois merece A Yone Que vai pesquisar Que também encontra É assim O meu café Desde o início Do programa Já vão 43 minutos Ainda não chegou Nem o meu Acho que Começávamos em off A dizer Ele foi Deve ter ido Ao McDonald's Não sei aonde E perdeu-se E pronto Quando cá chegar Está frio Temos que enviá-la outra vez Eu logo disse Para tínhamos que pagar De avanço Não pagamos Pronto É o que acontece Pois mas é que eu paguei O meu Eu paguei O meu Ainda não bebi Quem paga Adiantado E meus queridos Meus queridos Vocês sabem Estamos aqui Para a Eliana E temos aí Uma musiquinha Que até foi O Queitas Que teve a ideia De quem era Já agora Queitas É do Clemente Pronto Uma vez que a Eliana Foi o atorista Do Clemente Porque não Dedicara Uma música A Eliana Do Clemente Pronto E vamos ouvir O que Que tema Eu agora ia perguntar A Eliana Eliana De que cor É o vento Preparente Depende Se for um incêndio Deve ser cinzento Ou preto Ou assim Para comigo É Também depende Do que se vê O vento Pode ser Não tem cor Claro O vento O vento Não tem cor É comadora Também não tem cor Sempre me disseram Que o vento Não tem cor É verdade E é isso mesmo Direitinho ao coração Da Eliana Da parte De todos nós Aqui no sofá Com uma grande Beijoca No teu coração Eliana Clemente De que cor É o vento Existe no silvo do vento Uma voz Uma voz que nos faz arrepios Fustiga e empurra Agarra-nos pós E deixa-nos sós De que cor é o vento De que timbra De que timbra a sua aragem Em que peste queda e para E a quem presta Vassalagem De que cor é o vento Que nos há o vento Que nos há na sua alma Com que mão me despenteia Com que dedo me calma Com que braço me eleia Com que boca me fala Com quem partilha a ceia Que vigor há na sua calma De que cor é o vento No apuro da dúvida Se me trouxer a tua imagem Afagar os meus cabelos E de ficar mudo Finjo-te vergonha E direi É da cor de tudo De que cor é o vento Existe no silvo do vento Uma voz que nos faz arrepios Fustiga e empurra Agarra-nos pós E deixa-nos sós De que cor é o vento De que timbra a sua aragem Em que peste quede e para E a quem presta vassalagem De que cor é o vento De que cor é o vento De que musá na sua alma Com que mão me despenteia Com que dedo me cala Com que braço me eneia Com que boca me fala Com quem partilha a ceia Que vigor há na sua alma De que cor é o vento De que cor é o vento No apuro da dúvida Se me trouxeram Se me trouxer a tua imagem Afagar os meus cabelos E de ficar mudo E de ficar mudo Fijo ter vergonha E tirei É da cor de tudo De que cor é o vento De que cor é o vento Pois é, meus amigos Vamos continuando Estamos cerca de uma hora Em emissão no segundo programa Repórter X Vou referir, temos a Ione Schnelle Que em suíço ou alemão Schnelle é rápido A Eliana Diniz e o Décio E temos os lutadores Mário Fernandes E Paulo Montes Muito obrigados Pela vossa companhia E de todos aqueles Que nos acompanham No exterior Daqui a um pouco Também vou tentar falar Com o nosso campeão De motocross Espero eu que hoje Estivesse consagrado campeão De seu nome Carlos Oliveira E também vou tentar falar Com um dos nossos participantes Manuel Guedes Via telefone Se eles não ligarem Vou ligar eu para eles Ok? Ione É assim Há oito dias atrás A Ione Falou-nos Um bocadinho Do apoio domiciliário E etc Hoje A Eliana e o Décio Estamos a falar também Como é ser baterista Como é ser cantor Não sei quantos Portanto São os próximos convidados Daqui a oito dias Hoje é resumido Tal como a Ione Fez há oito dias E a Eliana e o Décio Portanto São os próximos convidados Ione Estávamos a falar Na ligação Ione Schnella Iliana Diniz No concurso De fotogenia Do jornal Repórter X No qual deu o nome A este novo programa Na Rádio Clube do Imigrante Queres acrescentar mais Alguma coisa? Para mim foi Foi muito gratificante Eu fiquei Assim Muito Muito satisfeita Por ser convidada Por participar Daquela Daquele concurso Onde eu fiquei Em segundo lugar Recebi o livro Ideias de ser poeta Onde eu li Gostei muito Das poesias E Sempre gosto muito Dessa parte Que tu diz Oh poeta Tu és uma alma Esquecida Na ignorância De um povo Que amas em vida Né Linda Eu adoro Essa parte Né Porque Nós O ser humano Os certos Somos todos Ignorantes Mas temos Todos Uma parte bonita Né Os sentimentos Né Todo mundo tem Um Um lado poeta Um lado poeta Né E eu acho que Que o Keyla Vê isso Né Nas poesias Que ele escreve No livro Pelo menos foi o que eu Tive a ideia Né Do que eu li Porque ele conta A poesia Né Da De pessoas Lougares Né Que ele Que ele esteve Que ele conviveu Né Então acho que Daí Vem a A A A Essa Essa Estrofe Essa pequena Né Versa que ele diz Aqui Que tu és Uma Esquecida Na ignorância De um povo Que amas Em vida Né Eu achei muito Muito interessante Essa parte Como todos os outros Que vêm a ser Isso E nós Poetas Muitas vezes Passamos Os nossos sentimentos Para fora Retratamos Tudo Que nos envolve Falamos Dos nossos amigos Dos nossos inimigos Falamos Do mar Do céu Da terra Falamos Um pouco A poesia Não tem que ser Só nossa A poesia É de todos E nós retratamos Tudo E todos É verdade É verdade Que a poesia Cada um Normalmente Temos todos Do nosso lado Poeta Muitas vezes A dele Está escondido E Eu perguntava Perguntava também Agora A Ione E a Iliana Se Se também As duas São fãs Desse Desse grande poeta Que é o Queiras Se gostam Qual o nível De fã Que são deles Dele Olha eu acho Que eu sou Uma Sempre Ele desde quando Eu o conheci E começamos a conversar Já bem Há anos Apesar de não O conhecer Pessoalmente Só virtual Mas somos Além de amigos Eu sou um grande Fã dele Eu admiro muito O trabalho dele Não só desse livro Mas com o dos outros E a Iliana Sem dizer os livros Também O jornal A batalha dele Nesse jornal E a Iliana Já agora também Perguntei a Iliana Qual é A percepção Sim também Sou muito Fã dele Também participei No mesmo concurso E fiquei Primeiro E também Recebi o livro Muito bem Muito obrigado É um elogio Para mim Como eu disse Eu não escrevo Para mim Mas sim Escrevo Para vocês todos Para aqueles Que gostam Para aqueles Que não gostam E eu sou Daqueles que digo Que muitas vezes A crítica Social construtiva É bem-vinda Mesmo que ela Seja destrutiva Estão-me A autopromover Porque É sinal Que eu não passo Despercebida Concordam com isso? Sim Eu concordo Porque acho que Acho que eu já cheguei Até a dizer Algumas vezes Nas nossas conversas Sobre Como Tu és Direto Muito direto Nas coisas que dizes Eu acho que O que é dizer É uma pessoa E às vezes Eu também Me identifico É que somos Lógicos Vamos Vamos pela lógica E tudo Que a gente vê Tudo a gente O que ouve O que fala Tem que ter Uma lógica E se não tem Lógica Eu acho que Não é bom Portanto Tudo aquilo Que tem lógica A gente vai Pelo sentido Das coisas E o que é O que é Mas bem É ele É ele próprio É ele Cada um Cada um É como é Cada um Nós somos Únicos Ele é assim É assim E mais nada Pois é E é verdade Muitas vezes Ele escreve Algumas coisas Que às vezes Eu não compreendo Nada E às vezes Eu pergunto Para ele Mas o que quer dizer Isso E ele vai Realmente Nesse ponto de vista Faz todo sentido Claro No primeiro impacto A gente fica Assim Sem entender Mas depois Quando se tem Explicação Sempre tem Uma lógica Para tudo Como tu disse É verdade Eu estou feliz Pelas vossas Palavras Estou mesmo Sem palavras Não estou Emocionado Mas estou Sem palavras Nunca Quero correr O risco De dizer Algumas neiras Entre aspas Sentimentos São sentimentos Se tivessem Que dizer Que não gosta Daquilo que eu escrevo Não só Pelo livro Que tem Mas por aquilo Que eu escrevo No facebook Nos blogs No jornal Que felizmente Está online Para toda a gente Lera E onde eu tenho Muito carinho Quando Descrevo Em biografia Os artistas E o povo Muitos de vocês Eu já convidei Eu não convido Todo mundo De uma vez Porque não se pode Tal como Os convidados Na rádio Tem que ser Uns de cada vez Dar lugar Uns aos outros E claro Cultura é isto mesmo É partilhar Com vocês Nós damos sempre Nós artistas Damos sempre O melhor de nós Para os outros Assim é A Eliana Como baterista Assim é O Décio Como cantor E assim é A Eliana Trindade Como Digamos Técnica de enfermagem Ao domicílio Assim como é O Paulo E a Maria Como Repórteres Da rádio Clube Imigrante É verdade Sim senhora Nós fazemos Aquilo que sabemos Aquilo que Que nos vem Da alma E tudo Em lado Amador E por isso mesmo Cá estamos Como se costuma dizer Cada um No seu lugar O Célio Tem o jornal De cultura e expressão portuguesa A quem eu Aconselho Desde já De fazer aqui Um bocadinho de promoção A assinar A assinar Porque Vale a pena E pronto 40 culturas Por ano Não paga O envio Estamos a falar 40 culturas por ano Para toda a Suíça E Lichtenstein E 60 euros Para o resto Da Europa É isso mesmo Por isso meus amigos É mais uma É mais um Uma mais-valia Que temos Nós que somos imigrantes Estamos cá fora E que Se queremos Quer dizer Dar também Nosso contributo Porque o jornal Está aberto A pessoas que escrevem Portanto O jornal Está aberto Acho eu A publicar Pronto Poemas Poesia E não só Dar a conhecer Porque muitas vezes O nosso português Estamos aqui E muitos deles Têm bons projetos E têm medo de falar E de expor E acho que Não devia ser assim Não há que ter medo Acho que os jornais Que temos Fora do país São poucos Mas que devemos Aprestar mais neles E divulgar o que é nosso Mesmo nós cá fora Com certeza Que é assim O jornal Para quem não quiser Fazer uma assinatura Pode ler Online Nós não estamos Preocupados Em que as pessoas Paguem para ler Podem ler grátis Por isso nós temos Um site Com um domínio Onde também pagamos Esse domínio Que é para O jornal Chegar a todos os cantos Do mundo Para chegar a todos os países De língua lusófona Tanto o Décio Como a Eliana Como a Iona A Maria O Paulo Todos vocês Quando quiserem Escrever um artigo Não que seja Periódico ou não Podem enviar Sempre com um mês De antecedência Para que haja lugar Nesse mesmo mês Seja ele notícia Seja ele uma informação Seja ele uma opinião Nós estamos Avertes A toda a cultura Portuguesa Nunca dizemos não Muito bem Olha E também não dizemos não Obrigada É parte Há uma música Do Décio não é? É É mais uma música E a Maria Está ali muito quietinha Mas à espera Do seu café Mas ela pode Escolar sentada Olha o garçom Já vem aí Já vem aí Enquanto ouvimos a música Finalmente vamos tomar Um cafezinho É verdade E qual é a música Maria? Olha antes Deixa-me dizer Que eu não conhecia A poesia Do Queiras Aliás Eu nem conhecia O Queiras E além de ser Uma grande amante Do fado Eu também sou Uma grande amante Da poesia Ontem O Queiras Mandou-me algumas Poesias escritas E deixa-me dizer Queiras Tens aqui mais uma fã Porque adorei As tuas poesias Não me digas Que vais ler Uma dessas poesias Maria Quem sabe Depois da música Ela ainda vai Rejar a coragem Para aí Ela cantar Não canta Diz ela Não canta Mas Cantar Não canto Lera ainda mais trefo Vamos ficar então Com Décio Meu Lugar Décio Teu Lugar Onde será o teu lugar Afinal Sabes? É no teu Opo O meu lugar É que é a Morteira Fiz a música Essa música Chama-se Meu Lugar Morteira Essa música Fiz para dedicar A minha terra Então É direitinho Ao coração Da tua terra Que faz esta música Com uma beixaca Que dá o locutora Maria Fernandes Gravei uma música Dicada à minha terra Uma terra Que era relativamente Pertinho daqui Uma terra chamada Morteira Já vi cá Que muita gente Morteira Malta de Morteira Na minha opinião É a terra mais linda Do mundo Na minha opinião É a terra mais linda Do mundo Eu não digo isto Por viver lá Porque se eu não gostasse Não tinha feito a música Portanto Para dedicar a minha terra Chama-se Meu Lugar Moro num lugar Uma casinha Em que sinto Com amor Uma lareira Um chão Cortou E muita alegria Tenho ao meu lado Duas mulheres Dois homens Uma história Uma guitarra Um verso Na memória Que eu vou contar Que para ser feliz Eu preciso apenas De um beija-flor Uma serenata Uma canção de amor E do meu lugar Que para ser feliz Eu preciso apenas De um beija-flor Uma serenata De uma canção De um beija-flor E do meu lugar Desde quando vou Eu preciso apenas De um beija-flor Uma serenata Uma canção De amor E do meu lugar Que para ser feliz Eu preciso apenas De um beija-flor Uma serenata Uma canção De amor E do meu lugar De um beija-flor De um beija-flor De um beija-flor De um beija-flor Tenho no quintal, frutas, flores, que é parte que eu preciso Para me lembrar que eu estou no paraíso, aqui no meu lugar Pego a viola e giro o mundo sempre a cantar Com a certeza de voltar ao meu lugar, só para ser feliz Que para ser feliz eu preciso apenas de um beija-flor Uma serenata, uma canção de amor e do meu lugar Que para ser feliz eu preciso apenas de um beija-flor Uma serenata, uma canção de amor e do meu lugar Que para ser feliz eu preciso apenas de um beija-flor Uma serenata, uma canção de amor e do meu lugar Que para ser feliz eu preciso apenas de um beija-flor Uma serenata, uma canção de amor e do meu lugar Que para ser feliz eu preciso apenas de um beija-flor Obrigado 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 Vou passar então aqui o microfone ao caçalinho Aqui da noite Aqui é a nossa amiga Eliana E Décio O microfone é todo forte meus amigos Sim porque já agora para avisar os ouvintes Que eles vão ter que nos deixar E por isso eles querem dizer um até logo Como se costuma dizer Porque eles vão estar cá no sábado próximo Não é assim? Exatamente A gente vai estar em sábado Voltamos a conversar sábado Falar das nossas vidas e etc E agora vamos sair É Vão à vida como se costuma dizer Vão passear Vão para a noite Será? Estou a brincar Quero vos agradecer de coração Eliana e Décio Por estes momentos E até daqui a oito dias Se Deus quiser E pronto Um obrigado mesmo de coração Obrigado Um abraço Um abraço Um abraço e um beijinho Obrigado Eliana Obrigado Este é um grande beijão que me fosse coração Fotos de uma muito boa noite Igualmente Um abraço de semana Também um boa noite E beijinhos também ao Décio e a Eliana Igualmente Pronto Despedimos então do Décio e da Eliana E vamos continuar com a nossa convidada de hoje A Iona Trindade O Iona Schnell Que nos vai então prosseguir com o tema que nos falou há oito dias Sobre empresas de serviço de apoio domiciliária Onde a Iona é técnica de saúde Eu queria que analisasses todo o processo de início ao fim Como funciona Para que os nossos ouvintes tenham a perceção de saber que nem só os hospitais dão estes apoios Mas também as empresas privadas Exatamente Mas antes de entrar nesse assunto Eu gostaria também de ler uma das suas poesias Dos seus poemas De nome Utopia Que diz assim Utopia O que é poesia? É tudo e nada Será apenas fantasia? Ou contos de fada? Acho que sei Nem sei Utopia? Sentimento que sonhei Quando falo no virtual Na coisa Que não existe Sonho com o meu intelectual E nunca desisto Ai, poesia, poesia És tudo o que eu imagino És mar És falésia É o cantar de um hino Afinal, poesia É tudo o que me rodeia Amor, alegria E o conto da sereia És o sol e a lua A terra de ninguém O invisível que atua No pensamento de alguém Afinal, o que é poesia? Um oculto pensar Utopia Não sei Talvez amar Amar pode ser uma estupidez O escuro da noite A obsessão da nudez E sei lá que Utopia virtual Talvez Diretor, né? E autor Nosso amigo O Keyless Muito bem, muito bem Um abraço de aplausos Obrigado, obrigado Obrigado É verdade Como vocês veem Aqui nos estúdios Não contava Não contava Há momentos Há momentos Que são únicos Que são únicos Que só acontecem Aqui nestes vídeos No Repórter X Aqui no sábado E vamos continuar Então como dizia O nosso amigo Keyless A Iona que nos vai contar Então um bocadinho Do percurso Do que é preciso Então para ser Da causa positiva Da causa positiva Claro Exatamente Exatamente Então vamos lá As empresas Vamos falar agora Das empresas De serviços De apoio domiciliário São novas empresas De empreendedores Em Portugal Certo? Isso, isso As empresas De serviços De apoio domiciliário São novas empresas Empreendedoras Em Portugal Dentre elas Aqui é o trabalho Que é a causa positiva Dão conforto As necessidades Dos nossos doentes E velhinhos Não é? Isso, isso No caso A empresa Causa positiva Ela dá conforto As necessidades Principalmente Aos nossos velhinhos Na altura Que é difícil Entrar nas instituições Do Estado Ou até mesmo Privadas Que comem Os olhos da cara A quem tem bens E reformas Sortudas Para as instituições Claro As empresas De serviços De apoio domiciliário Ao idoso Cuida do próprio Na segurança Da sua casa 24 horas por dia 7 dias por semana Porque é o mesmo trabalho Que eu faço Que eu faço aqui Ou seja Dão banhos diários A esses pacientes Exatamente Sim Damos o banho Fazemos a higiene Damos a avaliação A medicação Acompanhamos 24 horas por dia E sobretudo Os olhos Também muito amor Exatamente Amor que eles não têm Amor que eles não têm Os familiares Que estão aos diantes Que trabalham Não é? Isso É a causa principal Uma das vezes Às vezes eles estão tristes Cabisbaixo A gente chega Dá-lhe o carinho Conversa É tudo o que eles precisam Às vezes Somos também Fazemos também Um pouco o papel Do psicólogo Claro Em conversar Em muitas vezes Ouvir as histórias Que eles têm Para nos dizer E até aprendemos Muito Com eles também Pois Porque eles têm Muitas histórias de vida Não é verdade? Exatamente Olha, vocês também levam Também levam Os vossos velhinhos Ao cabeleireiro E ao esteticismo Sim, sim, sim Dentre os cuidados De higiene Estão os banhos diários Acompanhamento Fornecimento de refeições Acompanhamento Ao cabeleireiro O deslocamento Ao exterior Se necessário Ainda também oferece Serviços de psicologia Fisioterapia Enfermagem Terapia da fala Massagens E acupuntura Que é o tratamento Fito com agulhas Sem deixar também De ter a venda De alugueres E produtos Para idosos Como as camas Articuladas As cadeiras De rodas Material Antiscaras Produtos de incontinências Produtos de incontinências Que são fraldas É uma história É uma história Meio que engraçada Então quando elas Iam puxar O curativo Não colocava Um soro Nem nada E puxava aquilo E eu gritava Eu vou estudar Enfermagem Porque eu não quero ser Não quero ser Eu quero entender Se preciso ser Um ser humano E foi o que me levou A ser Enfermeira Para não ser Como muitas pessoas São frias São Né Às vezes fazem Isso por Por ver a pessoa Sofrer E não dá a mínima Não se põe Num lugar do outro Porque as pessoas Esquecem Se um dia mais tarde Pode acontecer Que elas também Vão estar nesse lugar Exatamente E assim são Os idosos E as crianças Que quando Que precisa muito De carinho De muita atenção De muito cuidado Né Olha E eu escolhi Nessa área A partir De quando Eu fui fazer o estágio Eu tinha uma pergunta Uma pergunta E é referente mesmo A isso Aos estágios O que é que é preciso Portanto Para essas pessoas Essas jovens Enfermeiras Enfermeiras Que queiram Fazer essa atividade O que é preciso Em que área Que eles têm Que se inscrever E estudar Quais são os requisitos E qual é a duração De pronto Para estar A ter o diploma O certificado Exatamente Acho que Primeiro Se tem que se inscrever Na área de enfermagem Porque já Quando se inscreve Para fazer enfermagem Lá já engola Todas As áreas Que é de psicologia Infantil Clínica médica Geriatria Pediatria Nós estudamos tudo isso E depois Se quiser fazer Uma pós Assim Por exemplo Específico Em geriatria Você vai fazer a escolha De cada um Muito bem Isso leva anos Sim leva anos Sim leva anos E como eu fiz O meu Era feito Em três anos No Brasil Eu fiz Em um ano e meio Porque eu estudava Todos os finais de semana Eu estudava Durante todo o dia Sábado Do mundo Para ir para essas áreas É preciso ter gosto Também Por aquilo Sim tem que gostar Porque assim Que eu comecei Eu lembro de muitos Colegas Que assim que Entramos No laboratório De anatomia Muitos desistiram Lá Eu também desistia Logo Porque eu não posso Ver Agora vou fazer Uma operação E vão ter que me dormir Porque senão Não consigo Muitos já desistiram Também Olha Já Já mais Quando No centro cirúrgico É verdade Depois já está Quase a terminar o curso Eles desistiram A causa positiva É um apoio domiciliário Ao idoso 24 horas por dia 7 dias por semana A Ione Tem horários De trabalho Ou são fixos? Olha Eu tenho Horário de trabalho Fixos Eu trabalho na terça Faço noites Na terça e quinta E faço também O final de semana Que é o sábado e o vinho Quando a Ione Não está presente Tem outro profissional De saúde Sim, sim, sim Exato Quando eu não estou Se eu faço noite Antes de eu sair Eu tenho que passar Para a outra que chega Para a colega que chega E fica durante o dia Funciona E quando a colega sai Durante o dia Já chega a outra Que vai ficar A noite Funciona exatamente Como numa portaria Que sai um e entra outro Sai um e entra outro Exatamente E todos nós temos que Fazer relatórios E deixar Tudo uma para a outra Do que aconteceu Do que não aconteceu Isso tudo Eu não sei se a Maria Zorica Estão a sortear Estão a sortear Ou vão realizar Um sorteio No dia 11 de outubro De 2014 Na festa das Vindimas A partir das 18 horas É em Neuveg 4 8125 Zoliqueberg Zoliqueerberg Cada bilhete custa Uma caminheira Ou uma cultura Se quisermos Por bilhete Dia 11 É a entrada Libra E podem participar Para ajudar As caminheiras De Maria De Zorica Que Oferecem Camas Cadeiras de rodas Roupas Também alimentos Necessitados Em Portugal Muito bem Vamos continuar A continuar Então com mais Um tema musical Porque precisamos Aqui de molhar o bico Como se não é Amigo velhas Porque de tanto falar Acho que o garçom Já nos trouxe as bebidas E agora vamos ter que Beber um bocadinho Maria Maria Que já gostas Aí tão caladinha O que é que tens Para nos fazer ouvir Olha Eu em primeiro lugar Iria perguntar A Iona Iona Estamos aqui a falar Dos doentes Mas eu agora Saia um bocadinho Da parte dos doentes E passaria E passaria Aos familiares Como aos doentes Dos doentes Nós cuidamos E para os familiares Nós passamos as informações Que são necessárias Que eles queiram saber E tiramos dúvidas Tipo assim Tipo assim Exatamente E agora sim Meus amigos Vamos à música E é assim Nós estivemos Há pouco A falar de poesia E com respeito À poesia Fomos Só dizer-lhe mais Uma quadra Do amigo Queiras Foi um clique À primeira vista E a seguir Lhe telefonei Comecei logo A conquista Da mulher Que me apaixonei Telefonemos Facebook Encontros Num blá blá Sem parar Em canto A conversa Estava a pontos E acabei Por abaixar É isto Muito lindo Este poema E é exatamente Por isso Estamos a falar De poesia E por eu achar Que a poesia Tem muito A fé Com o fado Que eu escolhi Para o próximo tema Um fado Um fado De Amália Rodrigues Grito És o amor Maria Obrigada Que vou a dedicar A todos Os nossos fintes E muito especialmente Aqui ao nosso Amigo Queiras Com uma grande Beijoca No coração Silêncio Silêncio O silêncio Faço um grito E o corpo todo me dói Deixei-me cheirar um pouco De sombra a sombra Ao céu tão recolhido De sombra a sombra Já lhe perdi o sentido Ao céu Aqui me falta a luz Aqui me falta uma estrela Chora-se mal Quando se vive atrás dela E eu A quem o céu esqueceu Sou o que o mundo perdeu Só chorar Só chorar agora Que quem morre Já não chora Solidão Que nem mesmo a centeira Há sempre uma companheira Uma profunda amargura Ai, solidão Quem for escorpião Ai, solidão E se morder a cabeça A Deus Já fui para além da vida Do que já fui Tenho sede Sou sombra triste Encostada A uma pared Adeus Vida que tanto duras Bem morte Que tanto tardas Ai, que me dói A solidão Quase loucura Adeus Vida que tanto duras Vem morte Que tanto tardas Ai, que me dói A solidão Quase loucura Estamos então com a nossa convidada De honra Este sábado Dia 27 de 19 de 2014 Há oito dias Estivemos com o Manuel Guedes A falar de multifilia Hoje estamos a falar De saúde Com a nossa Participante Fala-nos A partir de Coimbra Portugal O nosso sistema Imunitário Nervoso Prega-nos Muitas partidas Ione No teu caso Quero que me expliques Porque isto é um caso Especificamente teu Na tua pessoa Eu queria que me referisses Não só para contar As a tua vida Porque não é disso que se trata Mas sim para que Chame-nos a atenção De todos aqueles Que infelizmente Possam ter recaídas Na sua saúde E tenham a perceção Daquilo que podem fazer E como Exatamente Olha, então Para contar um pouco Do que se passou comigo Tenho que falar também Da importância De como nos Alertarmos Para alguns sinais Que o nosso organismo Nos vai dando No meu caso Passei por uma decepção Muito grande Que como todos Muito passam Todo mundo passa Decepção No caso Vem o caso De depressão Exatamente É uma depressão Muito, muito Forte E Então eu notei Que havia algo Que não estava bem Mas cada vez Que eu ia para Me alimentar Me sentia enjoada Não conseguia comer Nenhuma colher De comida Sentia-me enfatada De tudo Abastava até o cheiro Da comida Já me deixava mal E eu vi que aquilo Não estava certo Não era normal Então na época Eu estava pesado 65 quilos De repente Fui para 52 Aí eu falei assim A coisa está séria E eu não sei O que se passa Eu tenho que procurar Saber o que se passa Imediatamente Foi eu Aí eu imediatamente Foi ao médico Ou ainda tive aí Um compasso de espera Exatamente Né Nesse intervalo Eu perdi Em menos de um mês 13 quilos Foi muito E procurei Antes de ir ao médico Sim Antes de ir ao médico Eu quando Quando eu fui Verificar o meu peso Por mim mesma Eu fiquei As minhas Realmente tem alguma coisa Muito séria Isso não é normal Eu tenho que ver O que está a acontecer Também não é normal Faltar 30 dias 30 dias à espera Para ir ao médico Não Mas é aquela situação Por isso que está aqui O título Né Que o nosso sistema imunitário Nervoso Prega-nos Muitas partidas Então a gente pensa Que está bem Né E quando a gente assusta Né Que Que realmente Não está bem Que tem algo de errado Né Que a gente vai procurar O socorro Procurar ajuda Né A gente tem Muitas surpresas Mas felizmente Graças a Deus Foste a tempo Sim Eu fui a tempo Fui a tempo E Na primeira Nas primeiras análises Que eu fiz Né Deu que eu estava Com a Com a anemia E E esse O primeiro exame Que foi feito Foi Que eu tive suspeita De ter Talassemia A talassemia É É É uma doença Sanguínea Herdada entre os membros De uma família Hereditária É Na qual O organismo Produz Uma forma Anormal De hemoglobina Que é a proteína Encontrada nos glóbulos vermelhos Que carrega o oxigênio E essa doença Resulta em destrução Destruição excessiva Dos glóbulos vermelhos Causando anemia Que em muitos casos Pode chegar A leucemia Foi assim O meu caso Eu tive uma talassemia Mas foi Graças a Deus Foi 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 da mais fraca Que é chamada Talassemia alfa Então Com Com todos Esses Exames Foi Diagnosticado Que eu estava Com a talassemia alfa E não era E não era nada Muito sério Então Fiz Outros exames A mamografia Que é de rotina A ecografia abdominal Onde causa Daquilo problema No fígado E mais um pólito Na vesícula E onde Fui encaminhada Para uma consulta De cirurgia Para retirada Da vesícula No hospital Universitário De Coimbra Essa consulta Da cirurgia Da vesícula Não Essa já foi No hospital Foi no hospital De Aveiro Da mamografia Em 2012 É que eu fiz Uma cirurgia Para tirar Nódulos Da mama Direita Aqui no hospital Universitário De Coimbra Deixa-me colocar Esta pergunta A Iona Como técnica De saúde Depois de entrar Nesse sistema Portanto Em hospitais Em benefício próprio Acha que é melhor Atendida Ou é igual Aos outros pacientes Não Acho que eu sou Atendida Como todos Como todos Os pacientes Eu acho Que é Também não se apresentou Também não se apresentou Como técnica de saúde Claro que não A gente vai Fica na fila Para marcar Como todos Estão lá Porque não é justo Não é porque Eu não sou mais Do que ninguém E eu acho Que também Ninguém é mais Do que a mim E todos Lá estamos Por uma mesma causa Então todos Temos que esperar Claro Não é fácil Ultrapassar Casos Assim Pronto São casos Que Que costumam Na vida Que Por muitas Vezes Não dá conta Que a gente Os tem E de repente Aparecem Exatamente Eu sou uma pessoa Que gosto de me cuidar Todos os anos Eu faço um check-up Geral Geral mesmo Como se diz Do fio de cabelo Até a unha de pé Todos os anos O ano passado Em 2012 Eu fiz E foi onde Eu tive que tirar Os nódulos Da mama Eu tirei Quando foi No início Do ano De 2013 Eu já tinha Feito um check-up Geral Estava tudo bem Mas quando foi Em outubro Que foi A partir de julho De 2013 Foi quando Começou Eu ter problemas Nervosos Sistema nervoso Depressão É que Em três meses Gerou Todas Essas Essas coisas Todas Que eu não tinha Antes Muito bem Olha Agora vamos passar Então a uma música Uma música Que a Célia Já é dedicada Olha É para ser dedicada A todos os brasileiros Do Brasil A todos os portugueses De Portugal E a toda a gente Que fala português Escalhado E espalhado Pelos cinco cantos Do mundo Pronto Muito bem Maria Que estás aí Já com o tema Prontinho Para Certamente Eu escolhi Alexandra A Maria Parece que Mais uma vez Se perdeu No estúdio Eu escolhi A Alexandra Pois Mas eu tenho Que explicar Porquê que Acontecem Estas coisas Como os nossos filhos Já sabem Eu tenho andado Aqui com um problema Na garganta E então Fez o microfone E todos sabem Que é que a Maria Fernandes É um bocadinho Esquecida Esquece-me De abrir o microfone Depois fica a falar Para as paredes Mas é assim Vamos senhoras Ficar com Alessandra Se é brasileiro Português de Braga E direitinho ao coração Também de todos os imigrantes Espalhados por este mundo fora E somos muitos E muito especialmente A Ione Ela que é brasileira E se encontra em Portugal Logo também é imigrante Com uma grande beijoca Ione Espero que gostes Da estadia De Portugal Vamos então ficar Se é brasileiro Português de Braga Zé brasileiro Português de Braga Sacola no medo E o navio aos pés Perdeste o que foste Ganhaste o que és Por comer mais cedo Sal das marés Zé brasileiro Português de Braga Fugindo para longe Das saias da mãe Em Papacabana E outras avenidas Comias tristeza Nas noites perdidas Tinhas na algebeira Vadas de casa Falando das vinhas E da água ardente E no horizonte Te guardas a semente Finalmente Com tudo o que sente Se é que dividiste O tempo De ser o tempo Que é mesmo Coragem de ver Que o céu é redondo E o meio profundo Zé brasileiro Português de Braga Português do mundo Zé brasileiro Português de Braga Sacola no medo E o navio aos pés Perdeste o que foste Ganhaste o que és Por comer mais cedo O sal das marés Zé brasileiro Português de Braga Fugindo para longe Das saias da mãe Em Copacabana E outras avenidas Comias tristeza Nas noites perdidas Vinhas na algeveira Às partes de casa Falando das vinhas E da água ardente E no horizonte Te guardas a semente Finalmente Com tudo o que sente Se é que dividiste O tempo De ser o tempo Que é mesmo Coragem de ver O céu é redondo E o meio profundo Zé brasileiro Português de Braga Português do mundo Zé brasileiro Português de Braga Fugindo para longe Das saias da mãe Em Copacabana E outras avenidas Comias tristeza Nas noites perdidas Zé que dividiste O tempo De ser o tempo Que é mesmo Coragem de ver O céu é redondo E o meio profundo Zé brasileiro Português de Braga Português do mundo Zé brasileiro Português de Braga Fugindo para longe Das saias da mãe Em Copacabana E outras avenidas Comias tristeza Nas noites perdidas Zé que dividiste O tempo De ser o tempo Que é mesmo Coragem de ver O céu é redondo E o mar é profundo Zé brasileiro Português de Braga Português do mundo E o mar é profundo E o mar é profundo Iona Trindade Isso Isso mesmo Olha Iona Fala-nos um bocadinho Dos técnicos Ou seja Dos doutores Que te seguiram Como é que eles Seguiram o teu caso E o que é que tu achas Da medicina em Portugal Olha eu gosto muito da medicina Aqui em Portugal Acho assim Apesar de estar na crise Que está de faltar profissionais Em muitas áreas E demorar o atendimento Em muitos casos Mas quando somos atendidos Somos bem Somos bem atendidos Exatamente Então Quando eu saí da medicina Do tratamento tradicional Fui aconselhada A procurar Uma outra alternativa Um tratamento alternativo E foi onde que o meu amigo Manuel Assumpção De Oliveira Me indicou Um médico também amigo dele Que é o doutor Luiz Pinhal Que é o sabedor E sobejamente Conhecido Realizador de várias palestras E congressos nacionais E internacionais Em medicina celular ativa Orto-molecular Para além de ser Naturopata Então E para além disso Ele também trabalha Em homeopatia Medicina tradicional chinesa Acupuntura Medicina biológica Homotoxicologia Fisioterapia E etc Então eu vou pedir ajuda Eu vou pedir ajuda a ele Para o meu caso Após a consulta O doutor Luiz Me deu um diagnóstico Chamado Termografia clínica Computadorizada Que foi feita Pela doutora Ana Correia Que é Tomopatologista Que é um dos diagnósticos Mais importantes Na detecção Do cancro de mama Na mulher Pois consegue Se detetar Com 8 a 10 anos Antes De se manifestar E sem efeitos colaterais Que é o mais importante Muito bem Muito bem E aí eu fiz o exame E ficou Viu que eu tinha As células degenerativas Na minha mama direita Na qual eu já tinha feito A cirurgia em 2012 E qual é o conselho Que tens A dizer A todas As mulheres Neste caso Porque É preciso ter cuidado Não é? Exatamente Tem que fazer O autoexame Há uma idade Parece que a partir Acho que é do Não sei se é dos 40 Ou 50 anos Há uma idade Que tem que ser Mas agora Quanto à idade Falam Que é A partir Dos 30 anos Tem que começar Mas eu conheço Pessoas Jovens ainda De 16 17 anos Que já tem novos E foram descobertos E temos aí Alguém Que entrou Com Música Música E vamos à música Na sua mania Nos diretos Acontece um bocadinho De tudo isso É verdade Eu logo disse O telemóvel É para desligar São coisas Que acontecem Pois é Então isso Não vai da idade Acho que quando tem Que acontecer com a pessoa Isso é independente Da idade Que tenha Claro E olha Eu queria que me falasse Também Na segunda fase Desse teu tratamento Onde tu falas Na entrevista Que deste ao Repórter X Em crises curativas Sim Exatamente Eu decidi Então A começar Quando foi Diagnosticar Eu decidi Então A fazer o tratamento Mas na primeira semana Eu tive um choque Muito grande Fiquei uma semana Praticamente sem falar Com ninguém Depressiva A chorar E a pensar Que era o fim Foi uma situação Assim Que eu acho Que acontece Com todas as pessoas Quando recebe Um diagnóstico Olha você Tem um cancro Só pensa Na pior das hipóteses E depois A palavra Ela mesma Já mete Impressão E medo Exatamente Então para mim Foi um susto Muito grande E eu passei Uma semana Ali A pensar Em como resolver A situação O que eu ia fazer E Como se fosse Até as ideias A sentar A ficar no lugar Pois, pois Até A Iona Pegando Pegando Na causa positiva A Iona É uma pessoa Também positiva Porque nunca parou De trabalhar Não, não Não parei Não parei Nem um dia Isso ajuda Parei Nem um dia Também Eu estou mentindo Porque Disse eu vou falar Quando for falar Na segunda fase Exatamente Que já vamos chegar lá Psicologicamente Também Recebeu A ajuda Dos seus amigos Sim, sim Isso também É muito importante Eu sempre procurei Evitar as pessoas Negativas Porque isso também Em vez de De elevar O autoestima Da gente Fazer com que a gente Tenha vontade De ficar bem As pessoas Desanimam E faz a gente Às vezes A pensar E a desistir Pensar que a gente Também não tem A chance Mas eu Eu sempre pensei Positivo E falei que ia ser Diferente Quando coloquei Quando coloquei A ideia No lugar Que eu tinha Me conscientizei Que eu realmente Tinha um cancro Que eu ia tratar Porque eu tinha Cura E tem cura Que é o caso De muitas pessoas Que não têm a sorte Que eu tive De descobrir Tanto tempo antes Iona É muito gratificante A tua coragem Por contar-nos A tua história de vida E eu para finalizar Gostaria que tu me Dissesses Ou que desses Um alerta A todos aqueles Que por natureza Não sabem Destas coisas Porque têm saúde E só quando vestem A pele de lobo Ou de lobo mau É que sabem E para que se Previnam Qual é o alerta Que tu podes dar Para que depois A seguir Fámos Um bocadinho De imigração Resta dos 15 minutos Óbvio Senhora? Sim, sim, sim Principalmente Para as mulheres Mas também Não só para as mulheres Também para os homens E para todos Nós, seres humanos Quando nós Sentimos que Não estamos Nada bem Que tem alguma coisa Que Que está Nos deixar mal Que a gente vê Que não é normal Em nós Porque o nosso corpo Sempre dá um sinal De que alguma coisa Não está certa Então nós Devemos obedecer Esses sinais Quando temos algum sinal Assim devemos procurar O médico E saber O que é que está acontecendo Porque foi o que eu fiz E continuando Eu fui fazer A primeira fase Do tratamento Depois que eu descobri Que tinha um cancro Fiz o tratamento Comecei por tomar Os homeopáticos Para fazer A desintoxicação E reequilibrar A minha alimentação Essa foi Na primeira fase Aí sim Depois vem a fase Que é um pouquinho Mais complicada Que é a Que foi a segunda fase Onde comecei Com a outra Alimentação E homeopatia Mais forte Tendo a chamada Crises curativas Que acontecem Com o alcoólico Com o drogado Que quando faz Uma desintoxicação Para esse fim Passam por maus bocados Que é a chamada Crises curativas De limpeza Digamos assim E o mesmo Aconteceu comigo Teve dias Que eu tinha Muitas dores Vômitos Diarreia Cãibras E nesse dia Se era o dia Que eu tinha que Vim para o trabalho Certamente Claro que eu não Conseguia vir Então eu tive que Faltar Faltei acho que Umas duas vezes Quando acontecia Dessa crise Dando o dia Que eu tinha que Vim trabalhar Mas Enfrentei Todas elas E passei Dessa segunda fase Agora Eu ainda não terminei O tratamento Mas estou na terceira fase Essa terceira fase Já é mais Mais suave Já é mais O medicamento Já é mais leve E Digere melhor No organismo E é assim Então Desde a primeira fase Da segunda fase Quando eu fiz Novos exames Já fiquei surpreendida Como por exemplo Da vesícula Eu já não precisei Mais fazer A cirurgia Porque a própria Medicação que eu tomei Para Para o cancro Fez efeito Na vesícula Onde foi Matou a bactéria Que estava ali A criar o pólipo Então Olha para mim Eu estou super feliz E é uma batalha Que eu estou Vencendo Iona Trindade Nós também estamos Feliz por ti Repórter X Através do seu Mensageiro O Célias Agradece-te Do fundo do coração Todo este teu testemunho Todo este teu Empenho E como falámos Há oito dias Tu és uma Convidada A fazeres rádio Na Rádio Clube Imigrante Um beijinho Para Portugal Um beijinho Para ti E para toda a gente Que nos está A ouvir neste momento Eu também quero Agradecer A todos A todos os ouvintes Da Rádio Clube Clube Imigrante E Agradecer A colega Maria Fernandes O Paulo Também Ao Carlos Queila A Eliana Diniz E o Desce Também pela participação E também quero Agradecer Aqui também Que deve estar A nos ouvir O amigo Manuel Assunção O doutor Luiz Pinhal A doutora Ana Também a A minha amiga Marta Videira Que Que sem eles Que me deram Maior força Meus amigos Que estão sempre comigo Para Como se diz Para o que der e vier Um abraço também Para eles Sim Um abraço Para todos eles A Eliana pode se manter No programa Está bom Sim sim Vamos falar então De imigração Também Não é verdade Já estamos A dez minutos Então para o final E vamos falar então Um bocadinho De imigração Assunto que Começamos no primeiro Programa De reportagem X Em que se falou Então na imigração Atual No que se passa No mundo Na Europa Sobretudo Dos nossos imigrantes Que Muitas vezes Hoje Por causa Da crise E outros Então Eles fogem Do nosso país À procura De uma vida Melhor Mas que Quando chegam Lá fora Nunca É assim Como eles pensam Não é assim Muitas vezes Fogem da crise Em Portugal Para vir Para a crise Na Suíça Claro Nós falamos na Suíça Porque estamos na Suíça Primeiro porque Não existe Um contrato Sem trabalho E não existe Um permisso Sem um contrato E depois Também A Suíça Explora muito Os imigrantes Que vêm Para cá De todo o mundo Não só De Portugal Mas Das vizinhas Espanha E Itália Principalmente Do Brasil E de todo O sul Da América De língua De expressão Espanhola E ganhamos Os míseros Os míseros Dezenove francos À hora Quando se paga De renda Entre mil e quinhentos A dois mil francos Por uma casa Não assim tão boa Não nova Onde se paga Um seguro Obrigatório Chamado Crequencasse Entre os Dezenta e Trezentos francos E quem Fizer horas Duas horas De manhã E duas horas À noite Soma quatro Horas por dia Não dá para Sobreviver aqui A não ser Que se juntem Dois ou três Amigos Ou quatro E vivam Todos numa casa Ou então Uma família Que tenham Dois ordenados Deixem-me aqui Só ler Uma pequena Referência Não sei Se têm Seguido As notícias Na TV Rádio E jornais Farte-me De informar A cada caso Que sei Na atualidade Informo No meu canal Youtube No Repórter X E jornal A Suíça Está subcarregada De imigrantes E muito desemprego E por causa disso Houve um referendo Com o não À imigração Iniciativa Do partido Do povo Suíço Foi aprovada Em referendo Na maioria Dos 26 Cantões A isto Quero dizer Que os suíços Viraram as costas À livre circulação E à Europa E cortaram O acordo De Xangã Com Bruxelas O Paulo sabe A Maria sabe A Iona sabe Provavelmente Toda a gente sabe Porque houve notícias Que o acordo De Xangã É um acordo Bilateral Entre a Suíça E o resto De Europa Com a entrada Livre Nas fronteiras No qual Não foi cortado Mas Digamos As empresas Na Suíça Estão a cooperar Com o governo Para não dar Novos contratos Por um lado Bem Por outro lado Mal Bem Porquê? Porque há muito Desempregado Na Suíça E se continuam A entrar Centenas de pessoas Por dia Cada vez Há mais desemprego É verdade Mal Porque todos Têm direito À vida Mas é que depois Nós em vez De trabalharmos 100% Como disse há um pouco Trabalhamos 4 horas por dia Porque as empresas Na Suíça Preferem Dar emprego A 100 pessoas Do que a 50 Porquê? Eu explico Se trabalharam 100 pessoas A 100% Trabalham 100% 100 pessoas Mas eles Podem dar Trabalho A 200 Pessoas Então como é que Eles fazem? Se não há mais Pós-trabalho E eles Dão 50% De trabalho A cada pessoa E então aí Conseguem dar Trabalho A mais pessoas Mas depois Acabamos por viver Mal Acabamos por Andar A juntar Todos os Testões Claro que eu digo Que é melhor O bem da Suíça Ou seja É melhor o mal Da Suíça Que o bem De Portugal Porque Infelizmente Em Portugal Ainda se criam Muitas dívidas E na Suíça Pelo menos Dá para Viver o dia a dia Embora já não se junte Para fazer Casas em Portugal Luxuosas Como se fazia Antigamente É verdade Posso falar Ione Posso falar Maria Maria Aqui Por França A coisa está na mesma Muito desemprego Recentemente E também tem havido Alguns cortes Porque Antigamente O pessoal Vinha para cá Na ideia Que Ao chegar cá Tinha Todas as Achudas Tinha A CAF Que Dava Bola Lúrdios Ora Estas achudas Agora foram Todas cortadas Toda mulher Que tenha Um filho cá Só tem direito Ao subsídio De nascimento Se satisfé Trabalhado Em França Toda mulher Que nunca Trabalhou Em França Não tem Ajuda Para nada Deixa-me Seguir agora Este raciocínio É isto Quero dizer Que os suíços Viraram a costa A livre Circulação Como eu disse Mas a Imigração Não é só Ou seja Foi aprovada Com um apoio De 53% Como eu disse 50,3% Eu já me perdi Aqui Como se não bastasse Em Zurique Existe cada vez mais Ou seja Exigem cada vez mais Que se fale alemão Agora as firmas E não A não ser Opa É assim Eu estou com dificuldade Em ler Porque está a letra Muito miudinha Eu peço perdão Pelo lapso O que eu quero dizer É que o permisso É um certificado Assinado pela polícia De residência Com contratos De trabalho E é obrigatório Para Portanto Pagar os 300 francos Seguro-vida Eu não vou ler mais Porque Como eu disse Tenho aqui Estou a ler Em ponto muito pequenino E não consigo Porque está-me a dar O reflexo da luz No papel E não consigo Peço perdão Mas este tema Ficará então Para a próxima Estamos a chegar Às 21 horas É verdade E vamos ter O nosso amigo Américo da Silva Com o show português E é um assunto Interessante Que é Como tu dizes Muito bem Vamos abordar então Isso dos permissos Aqui na Suíça Vamos falar na Suíça E também Um pouco Do que é preciso Para Entrar nos países Como a França Mesmo sendo países Da Europa Da comunidade europeia A Suíça não tanto Portanto Apesar de haver O Acordo do Schengen Detém as suas leis Para se poder Entrar aqui Como turista Como trabalhador Portanto Há muita diferença E muitas pessoas Desconhecem praticamente Essas leis E quando chegam aqui Vê-se como uma realidade Diferente E acabaram por andar Aí nas ruas E nas entidades sociais A pedir À esquerda e à direita E pronto E é uma realidade Um pouco triste Não é assim? Aquelas O Paulo Montes Fala-nos Através de Neve Eu O Guedes Falo A partir de Zurique E sabemos Que as leis Na Suíça Diferem Cada cantão Tem uma lei Diferente E depois há A lei geral Da imigração O Acordo do Schengen Que não foi o governo Que o fiz Mas sim O povo O povo suíço Que através de referendo Faz uma votação Tal como Portugal Se faz Para diversos Efeitos Aqui É constantemente Aprovado ou não aprovado Certas leis Mas cada cantão Cada Comuna Ou seja Cada Câmara Municipal Tem as suas leis É verdade É verdade E mesmo de cantão Para cantão As leis Mudam e muito Eu posso dizer Que no mesmo país Que a Suíça Que tem três cantões Se não me engano Ou mesmo quatro Há um Que é mais Menos conhecido A Suíça Tem 26 cantões Pois 26 cantões Mas as partes As partes As partes Onde se fala Mais conhecido Que a alemã Francesa Italiana E depois tem A parte Alemã Alemã Româns Não é o româns Alemã e o româns São quatro línguas Falámos quatro línguas Quatro línguas aqui E como tu dizes bem De câmara Para câmara De cantão Para cantão É uma confusão De leis Mesmo os preços De casas Os preços Dos seguros Tudo é diferente Da impressão Que vivemos num país Com vários países Por isso É muito difícil Mas nisso vamos falar Então na outra No terceiro episódio Na terceira emissão Do Repórter X E vamos então A fazer as nossas despedidas Porque já de seguida Então vamos ter aí Américo da Silva Passo a palavra A quem quer já Então se despedir Boa sorte então Para o próximo programa Com Américo da Silva Mais uma vez eu peço Perdão-me por este Último lapso Que eu aqui Troquei as linhas Estamos em direto Não posso rebobinar A cassete Portanto Quero agradecer Antes de mais nada Em 90 A Eliana E o Véssio Dinis Que nos falaram Através Através De Skype De Já me esqueci De onde Cantanheda 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 Um abraço Um beijinho Para eles A Iona Ainda está Connosco Um beijinho Falamos através De Coimbra Prontos A Maria Falam-nos também De França E o Montes Aqui da Suíça Hoje Falta-nos O Guedes Já comunica com ele Não consegui Mas na próxima Estará connosco Perdi o contacto Também Com o nosso Campeão Nacional Português Na Suíça De Motocross Daremos Novidades Na próxima E teremos mais convidados Que vou anunciando Depois no Facebook Um abraço A todos os ouvintes Foi um gosto Estar convosco Espero que Da vossa parte Tivéssemos Sido agradáveis E como na Suíça O mais perfeito E que mais exige Dos suíços E da Suíça É sermos pontuais São 21 horas Na Suíça Portanto Terminamos aqui O programa Boa noite a todos E agora Passamos a palavra Então A Ione Também quero Deixar um grande abraço A Maria Ao Paulo Ao Keila E também A todos os ouvintes Da Rádio Clube Imigrante E também pedir desculpa Por alguns Lápis Por alguns Interpretes Que aconteceu Porque tudo Ao vivo É bem assim Que acontece E agradecer Pela participação Aqui no programa Espero que tenha E é assim Olha Eu também agradeço A vossa presença A cara Do Keilhas Portanto Dos nossos convidados Do Décio E da Eliana E também Da Ione Que Desde já Digo mais uma vez Indireto Que o convite Ainda está no ar Portanto Ainda tens Ainda tens Mais uma semana Para pensar Também Eu vou pensar O convite Vocês não estejam aí Com ideias na cabeça É para ser É para ser então Locutora Aqui na Rádio Clube Imigrante Eu prometo Eu da minha parte Também é tudo Muito obrigado Ione Da minha parte Também é tudo Voltarei então Amanhã Se Deus quiser Para mais emissões E também Com certeza No Repórter X Do próximo sábado Foi um prazer estar aqui Com vocês Meus caros amigos Muito boa noite E não se esqueçam Que já a seguir Então vamos ter aí Show Português Com Américo da Silva E mais tarde Com a Catedral dos Fados Com Maria Fernandes Deixo então a palavra A minha colega E eu então Despeço-me Pois é Eu também quero dar O meu muito obrigado A Eliane Odécio Que te veram Aqui connosco A Ione Ione Uma grande beijoca Parabéns Isto és uma grande mulher Uma mulher do coragem E aqui é o nosso amigo Queilhas Muito obrigado E também muitos parabéns E este é para ti Queilhas Um beijo molhado À traição Para quem Está do outro lado Mas quem manda É o coração De dois apaixonados Depois do arrependimento Vem a culpa Sem ração Que fez o sofrimento Parabéns Queilhas Estes são duas quadras De um poema Do que eles Muitos parabéns Para ti Obrigado Obrigado Muito obrigado Mariana Obrigado Eu Chegamos então Ao final De mais Repórter X Obrigado Por terem estado Connosco Nós adoramos Estar em Vossa companhia Direitinho Vossa Coração Aquela grande Beijoca Da locutora Maria Fernandes E como sempre Até logo Até amanhã Ou quem sabe Até breve O tempo dirá É o dia que farei o possível Impossível Para prestar de volta Das 22h À meia noite Ou quem sabe Pela noite dentro Com mais Uma catedral De fados Agora fiquem bem Fiquem com Américo da Silva Tchau Bye Sabem com mais? Fomos Você acabou de ouvir A emissão De mais um locutor RCR Passe um dia feliz E fique na companhia Da Rádio Clube Imigrante No seu dia a dia